A minha saudação a você que acompanha o meu vídeo agora, estamos dando continuidade aos vídeos de atletismo e hoje nós falaremos da saída nas provas de corrida do atletismo. Eu sou o professor Junielson do canal Educação Física Escolar, EF Escolar, tá bom? Dê uma passadinha lá, se inscreva, o link está na descrição do vídeo. Antes de começar, pessoal, também eu peço que você dê uma olhadinha no nosso site e faça lá o que deve ser feito para os seus estudos. Eu espero contar com cada um de vocês. Então vamos lá. O que nós temos na saída, nas corridas, é uma parte técnica, mas também muitas vezes é uma interpretação do árbitro. Então a primeira coisa, a saída é marcada por uma linha branca com 5 cm de largura, uma linhazinha branca aqui para marcar essa saída. As corridas que não são disputadas em raias, ou seja, aquelas que são mais livres, ou então que o atleta pode correr livremente depois da saída, ela tem uma saída curva, que a gente chama também de escalonamento, para que todos os atletas façam, percorram o mesmo percurso. Porque, claro que aquele atleta que corresse pelo lado de dentro da pista, a raia mais interna, correria em menor tempo, se não tivesse esse escalonamento, como eu já expliquei em um vídeo anterior. E as posições, elas são numeradas da esquerda para a direita, no sentido da corrida. Isso aqui é muito importante para identificar e para que a regra funcione de maneira geral. Nas provas, pessoal, tem que a saída, ela é fora do estádio, essa linha de saída, ela pode ter até 30 cm de largura, e pode ser de qualquer cor, desde que ela seja visível e tenha um contraste legal com a área da superfície da largada aqui. Aí, para que haja eficiência na saída, antes de sair, eles ficam em pé, eles ficam esperando lá, a gente costuma ver na televisão, em algumas das provas, tem até aquelas passagens de câmeras por cada atleta, identificando o país, eles fazem as suas gracinhas e vão se apresentando, né? Então, essa é a maneira que eles esperam. Prontos. Nas corridas até, e incluindo os 400 metros, também 4 por 200 metros, o revezamento metro, tem dois comandinhos aqui, ó, comando de voz, ó, as suas marcas. Quando o árbitro, aqui o árbitro vem aqui, ó, com a sua pistola, quando ele falar o comando, as suas marcas, o atleta deve estar nesta posição aqui. E, quando o árbitro aqui de partida disser pronto, o atleta levanta desta maneira aqui, para esperar o sinal da largada. Nas corridas com mais de 400 metros, né, que a gente já viu que são as corridas já de resistência, tirando a de 4 por 200 metros e o medley e o 4 por 400 metros, ó, então, com exceção destas aí, o comando deve ser as suas marcas. Em todas as corridas, é aqui, já tanto as corridas de resistência como de velocidade, quando o árbitro, ele vê que não tem alguma coisa que não está legal para sair, e mesmo que os atletas estiverem lá no ponto do comando as suas marcas, ele vai mandar os atletas se levantarem, vai dizer, levantem-se, ok? Algum atleta está fora do lugar, ou algum atleta sentou, que às vezes acontece, ou algum atleta comete algum erro. No Brasil, eles geralmente chamam assim, ó, última forma, eles dizem-se ter última forma, para que se dê uma segunda chance, para que todos fiquem em posição novamente. Todas as corridas, elas são iniciadas normalmente com o disparo da arma, que antigamente tinha aquela pistolinha muito parecida com uma arma de fogo, realmente, né, e hoje em dia a gente tem essa pistola mais moderna, que ela é totalmente interligada ao sistema de saída aqui, e o atleta escuta, todos escutam ao mesmo tempo, porque isso faz muita diferença, pessoal. Quando era aquela pistola antiga, o que acontecia é que o atleta que está aqui mais perto da pistola, pela propagação do som, pela velocidade do som, ele escutava primeiro, então a gente tinha uma propensão a sair primeiro. Isso pode parecer bobagem, mas é um esporte de marca, é um esporte de precisão, milésimo de segundo, né, daqui que esse som chegasse aqui, levando em conta a velocidade de reação de cada um desses aqui, esse atleta da raia mais de dentro poderia ter vantagem. Então o árbitro, ele coloca a sua pistola aqui para cima, e fica no ponto de dar o comando. Numa competição internacional, os comandos de partido devem ser em inglês, aqueles comandos lá, as suas marcas, e pronto. Outra coisa, o árbitro vai dar a largada quando a equipe de cronometragem e os árbitros de chegada estiverem prontos. Então, como tem toda uma equipe de arbitragem, eles se comunicam entre si para que tudo ocorra bem. Quando todo mundo estiver pronto, ele vai dar a largada. Aí, nas provas até incluindo 200 metros, também tem o anemometrista. Isso aqui acontece principalmente nas competições que geram recordes mundiais. O anemometrista é aquele árbitro que vai medir a velocidade do vento, porque dependendo dessa velocidade, vai interferir substancialmente numa marca, no resultado. Eles se comunicam, como eu disse agora há pouco, esses árbitros, tanto o de partida, como o de chegada, o anemometrista, e toda a equipe de arbitragem, os cronometristas, eles se comunicam ou pelo sistema de informação de saída, isso aqui é uma competição mais bem organizada em termos financeiros, uma competição internacional, ou então pode ser também por rádio, telefone, ou então usando bandeiras. Geralmente no Atletismo, a gente costuma ver aquelas bandeiras para um árbitro se comunicar com o outro. Ou luzes intermitentes, luzes que ficam piscando para que eles se comunicam. Nas corridas até, e incluindo os 400 metros, incluindo a primeira etapa do 4x200, que é a saída, do revezamento médio e 4x400, em todas essas corridas aqui, a saída deve ser agachada, e com o uso obrigatório do bloco de partida. Isso aqui é obrigatório. Quando, após o comando das suas marcas, o atleta se aproxima da linha, vem aqui para a linhazinha aqui, fica totalmente dentro da sua raia, e atrás da linha de saída aqui, sem nem um dedinho tocando na linha aqui, vai ficar totalmente dentro e atrás. As duas mãos, elas devem estar no solo, e pelo menos um joelho aqui em contato com o solo. E os pés, logicamente, em contato com o bloco de partida. No comando, isso aqui é as suas marcas. Quando o árbitro falar prontos, o atleta deve imediatamente se levantar para a posição final, vai se levantar, mantém as mãos no solo, e os pés aqui nos pés de apoio, nos pontos de apoio. Quando o árbitro estiver convencido, quando ele vir que está tudo legal para começar, para dar a largada, ele vai disparar a arma. Nas corridas com a saída baixa, ele vai ver que todo mundo vai estar, quando ele vir que todo mundo está imóvel lá, no ponto de sair, ele vai levantar o braço, espera um pouquinho, com a arma já aqui, com a pistola já levantada, ele vai dar o comando de prontos, para depois fazer o disparo. Esse tempo aí depende do ato, depende do que ele estiver observando no momento. Nas corridas com mais de 400 metros, ou seja, de resistência, tirando 4 por 200 metros, revezamento médio e 4 por 400, as saídas devem ser em pé, sem blocos de partida aqui, saída em pé. E quando há alguma interrupção, por algum motivo da largada, mas não houve uma saída falsa, o juiz vai apresentar aqui, um cartão verde, porque a saída foi interrompida, mas não foi por nenhum atleta que tenha cometido essa falta da saída falsa. O árbitro geral, que não é esse aqui de partida, tem outro árbitro geral, ele vai ficar atento ao que estiver acontecendo por aqui, algum atleta, algum imprevisto, e porque pode acontecer, como o árbitro de partida aqui está com fone e ele está se concentrando para dar a largada, pode ter alguma coisa que ele não veja e aí aquele árbitro geral, ele pode intervir. Então pessoal, é isso. Obrigado por você ter ficado até aqui. Dê uma forcinha lá no site, se inscreva, curta, comente, compartilhe, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!